O Supremo Tribunal Federal não se cansa de passar vergonha, como se não bastasse demorar 617 dias, em média, para receber uma denúncia contra um político, como se não bastasse que seus ministros tenham virado comentaristas políticos opinando diariamente fora dos autos, ao contrário do juiz Sérgio Moro, como se não bastasse que Luiz Roberto Barroso tenha criticado até o critério de nomeação do ministro da Educação, como se o critério de nomeação para ministro do STF por presidente da República fosse assim um exemplo de rigor técnico e isenção ideológica ou partidária, como se não bastasse Dias Toffoli, indicado por Lula, ter suprimido duas instâncias do Poder Judiciário para mandar soltar o ex-ministro Paulo Bernardo, também indicado por Lula, com uma concessão de habeas corpus que nem sequer foi pedida pela defesa do petista, como se não bastassem o medo e a deferência com que a corte trata Lula, tendo deixado passar o afastamento de Dilma Rousseff para devolver ao menos parte dos processos contra ele à primeira instância e, mesmo assim, tirando um deles das mãos de Moro, como se tentar comprar silêncio de delator do petrolão Nestor Cerveró não tivesse a ver com o petrolão, como se não bastasse tudo isso e mais um pouco, o STF agora manda investigar bonecos infláveis. Pedindo investigação contra os bonecos em Ganu e Petralhovski, o STF apenas confirma seus traços petistas, vitimismo e intolerância à crítica e sarcasmo. Esse comentário foi o tweet que eu escrevi assim que eu soube da solicitação autoritária do secretário de Segurança do Supremo, Murilo Maia, ao diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daello, para que a PF tome providências para responsabilizar manifestantes e interromper manifestações que tragam essas sátiras do ministro e presidente da corte, Ricardo Lewandowski, e do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O secretário chega ao cúmulo de falar em intolerável atentado à honra do chefe desse poder, a própria dignidade da justiça brasileira, extrapolando em muito a liberdade de expressão, e ainda fala em incitação à prática de crimes e à insubordinação em face de duas das mais altas autoridades do país. Quanto mimimi! O pedido do STF a PF é choro de criança mimada. Mãe, ela me chamou de enganou! Pai, ele me chamou de Petralhovski! Que coisa ridícula! O próprio STF ficou caladinho quando os bonecos Bandilma e Pichuleco satirizaram Dilma Rousseff e Lula, e até quando Teoridra satirizou o próprio ministro Teori Zavascki, agora mexeu com o Lewandowski, o STF reclama? Juridicamente, claro, nada disso se sustenta. A crítica à atuação pessoal de um servidor público, no caso a suposta parcialidade de um ministro do Supremo e de um PGR, não pode ser confundida nem com o ataque à dignidade da instituição ou do poder judiciário, que dirá que um desacato, e aliás, o desacato para ser tipificado depende da presença da pessoa ofendida durante o ato, com incitação ao crime, como se bonecos com meros apelidos sarcásticos fossem um convite determinado a um ato criminoso específico, com estímulo à insubordinação, como se esses bonecos fossem estimular as pessoas a não acatar as decisões do Supremo e não fossem eles próprios uma forma de discutir essas decisões e de criticá-las, como é próprio da democracia. Então vamos parar com esse negócio de censura, de cerceamento da liberdade de expressão e de crítica previstas na Constituição brasileira e o STF vai prender bandido.